Vamos conversar agora com o secretário de Segurança Pública do estado de Alagoas, ele que veio aqui na cidade de Arapiraca, o doutor Flávio Saraiva. Doutor, o que deu essa vinda do senhor aqui à cidade de Arapiraca? Nós vimos cumprir uma determinação do governador Paulo Dantas, haja vista que é um crime de homicídio que vitimou uma mulher. E no governo Paulo Dantas, a proteção à mulher é um valor. Nós falamos com a família, estivemos no funeral, estivemos também no estabelecimento comercial em que trabalhava a vírgula e o seu companheiro. Entendemos um pouco como foi a dinâmica do crime, trata-se de uma pessoa que chegou em uma moto, bem vestido, capacete, foi diretamente para a senhora Ana Paula e lá efetuou os disparos. Então, pelo que vimos, ele já tinha, o pistoleiro, o executor, ele já tinha essa determinação e assim o fez. Mas toda a dinâmica, já procuramos imagens de câmeras, conversamos com os policiais vizinhos, toda a vizinhança da senhora Ana Paula. E essa dinâmica já será documentada em inquérito policial e essa autoria nós iremos ter. Esse crime não ficará impune, até porque, repito, a proteção da mulher é um valor no governo Paulo Dantas. Obrigado, doutor. Conversamos com o doutor Flávio Saraiva, que confirma para a gente a prioridade, uma delas, a da segurança pública, que é a defesa da mulher.